Uma ambulância do SAMU com as sirenes ligadas passa pelo protesto como forma de apoio. Em frente à prefeitura, segurando fotos de colegas, amigos e parentes que morreram com covid, os profissionais de saúde fazem um apelo após cortes de gratificações e do adicional de insalubridade. Não é uma luta por aumento salarial e nem por reajuste. Não é isso. Isso aqui é um movimento legítimo de profissionais que tiveram seus contra-cheques, na maioria dos casos, zerados. Outros receberam R$ 29,00, outros receberam R$ 15,47. Então aqui a luta é para manter o pagamento que já vinha sendo feito do valor do plantão. Elisângela trabalha há 10 anos no SAMU. A foto é do marido James Carlos. Ele era condutor de ambulância e morreu vítima do coronavírus. No dia 15 de outubro eu perdi o meu esposo. Ele foi internado dia 26 de agosto. Passou todo esse período entre enfermaria e UTI, mas ele não resistiu. Então assim, eu não perdi só, eu não tive só desconto no meu contra-cheque. Eu tive desconto na minha vida. Eu perdi o meu esposo, eu perdi o pai dos meus filhos. E tudo o que a gente quer é só dignidade. A gente quer reconhecimento. Já que não pode ser de outra forma, então pelo menos financeiro. A gente só quer receber pelo que a gente faz e que a gente está fazendo bem feito. Essa fisioterapeuta que trabalha na UTI Covid mostra o contra-cheque do mês de fevereiro. Recebeu menos de R$ 30,00. Não veio vencimento, não veio insalubridade. Eles me pagaram o referente a um dia de trabalho e o referente a gratificação que tem do serviço noturno. Eu trabalhei todos os dias. O prefeito chegou ao Palácio da Cidade e decidiu falar direto com os manifestantes. Nenhum centavo a Prefeitura Municipal de Terezina deve aos trabalhadores da saúde. Nenhum centavo. Nenhum centavo. O que diz a CLT, a letra balista, nós estamos cumprindo ao pé da letra. Se o governo federal não estiver cumprindo, é outra coisa. Se o governo estadual não estiver cumprindo, é o federal outra coisa. Os esclarecimentos do chefe do executivo não foram bem recebidos. A prefeitura está cumprindo o que diz a NR, pagando a insalubridade pelo grau de exposição, que é a obrigação do empregador. Não é a obrigação de repasse de governo federal. Os manifestantes reagiram às palavras duras de doutor Pessoa. O posicionamento do prefeito inflamou ainda mais os ânimos. E os trabalhadores em saúde do município decidiram paralisar as atividades por três dias. Se fizer em greve, o Ministério do Trabalho é localizado aqui em Terezina, do estado do Piauí. As leis estão aí para analisar quem é que está a correr. Ficou decidido por uma paralisação de três dias, iniciando na sexta-feira, porque a gente tem que ter o prazo mínimo para comunicar. Essa paralisação vai finalizar segunda-feira às sete da manhã. Caso a gente tenha alguma negociação, a gente traz novamente para a Assembleia. E a categoria decide se suspende o ato ou não. Nós vamos deixar 30% dos setores funcionando cada setor. E o objetivo é não prejudicar. Se você tem algum ente nesse momento do setor Covid, não se preocupe que vai ter total assistência. Mas os demais setores vão ser reduzidos, deixando apenas 30% de cada setor.